Dia Internacional da Mulher. Por que flores? Por que caixinha de chocolate? Mulher precisa é de igualdade e respeito. E isto começa dentro de casa, com o pai e a mãe educando filhos e filhas por igual, para que as gurias cresçam para a cidadania e não para o altar. Porque eu tenho dito nas minhas palestras dentro de escolas, quando elas preponderam no grupo, eu tenho dito, gurias, estudem. Estudem muito, muito. Qualifiquem-se para um trabalho, qualificadas, competentes, excelsas. A partir daí, tornem-se independentes financeiramente. Depois deste curso, deste trajeto, se for o caso, case. Não troquem a ordem, porque não vai dar certo. Ah, mas a minha avó, a sua avó era de outra geração. Uma geração que só sabia parir. Oito, dez, doze filhos, pobres daquelas mulheres, sem cidadania, silenciadas pela estupidez de machos que só buscavam o próprio prazer. As gurias de hoje não precisam de florezinhas, de caixinhas de chocolate no Dia Internacional da Mulher, que já é um gracejo do homem. Como que é dizer? Vocês que são frágeis, vocês que são diferentes, vocês que são submissas, precisam de um dia especial. Não precisam, não. Precisam de dignidade, precisam de igualdade, precisam de respeito, precisam de nariz empinado, precisam de independência para, numa divisão de tarefas com um companheiro eventual, viverem plenamente a cidadania. Caso contrário, é tutelagem, é submissão, é uma subserviência que não eleva a mulher e que, a partir daí, justifica o Dia Internacional da Mulher. Estou fora deste rito ridículo do homem metido a bacana para reconhecer a mulher como frágil. Frágil é o impotente que bate em mulher.